É o WL, é o Gabi, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo Então segura essa bomba que pros bico vira tiro Sacando macho na loira, danada, ligando a dação, tô querendo também Hoje é gasto de mena, malandro, não quero nascer, até que é o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se fecha Tá tempo vivendo a vida, distanciado da flecha Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com macha, vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com macha, vivendo nas evoadas, feia fica até incomodada E eu mesmo sou um dos cara que conhece o cara Que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta, que chama e ele de cara E se brota as danada, aí que ele se ataque Começa, tá alguém voado Calmo, que minha nota não corre, não tô de final De citar de foguete, Deus abençoou Minhas irmãs bem fortes, só confronto as longues Sem tirar atingido, o ferido ficou Minhas festas não colam, a comédia só merece dor Pra confirmar, escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, parinha, pode ficar bom Ponto, relaxa, curti sua brisa e chama sua amiga bandida E vem sem ver, se alguém não vim Passei o Angel na pele, rabisco já destacou Na face da Juliette, na vista eu botei Ou ela de frente, no flash eu que toco com o robô Finalmente favorece no Insta, Varas falou Que quer ser minha, não importa toda noite Quer ser minha, toda noite, toda hora Quer ser minha, toda noite, toda noite São diversas bandidas de cores e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Misso no Lamborghini, de crepe tá um nojo As bandidas encostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda, andando sempre trajado Onde o Guba, as prata pra fora, e ela sabe Bebe, que o destino é em casa Cola morenona, zenta aqui por ver na traia Ela sabe que o corre é louco, igualzinha a vida Aqui na elefe, interesseira do meu lado Nunca me interessa, cara coroa escolhida Foi você na festa, hoje toda joga pra nóis na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas E os cara que tocam as motas, é os cara do foco, é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida gastando dinheiro, os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo, as festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga e isso ataca outros cara Quer viver com os cara daqui, não os cara de lá Os cara que é MC, que porta só roupa cara Quer viver, vem ser feliz, só não vai falhar com os cara Que se vir contra não vai cair logo após, duvido ficou de queixo Os cara sorri, os cara embaça Os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite, ela vem procurando agir sem ela Quer viver bem, ela quer tá com os cara Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas Mas é os cara que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas As feias ficam até incomodadas É o WL É o Gavi, pega a visão